Salve clã, Carlos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou passar um deck muito forte de Mega Cavaleiro pra vocês. Esse deck ele tá no meta há um bom tempo e cara, é incrível como esse deck é forte, ele tem uma ótima defesa e também um ótimo ataque. Então eu vou tá mostrando ele pra vocês aqui, né, o deck é esse daqui ó, Rainha Arqueira, Bandida, Espírito Elétrico, Bola de Neve, Relâmpago, Mega Cavaleiro, Domadora e Fantasma Real. Carlos, eu não sou nível 14 e não tenho Rainha Arqueira, posso substituir a Rainha Arqueira por outra carta? Sim, mano, você pode colocar a Mosqueteira no lugar da Rainha Arqueira, porque a Mosqueteira teve um buff aí, então ela tá muito mais forte, tá atirando bem rápido e a Mosqueteira vai quebrar um galho nesse deck aqui, vai te ajudar bastante. Algumas pessoas costumam colocar o Corredor no lugar da Domadora, mas eu não recomendo vocês fazerem isso porque a Domadora tem um papel muito importante no deck que é a lentidão que ela deixa nas tropas. A Domadora acaba sendo muito boa pra defender o próprio Corredor, tá ligado? Tipo, o cara jogou o Corredor, você joga a Domadora perto dele, aí a Domadora vai deixar ele lerdo, ele não vai vir na velocidade que era pra ele vir e você joga mais um suporte só pra ajudar a matar o Corredor ali junto com a Torre. Também ela é muito boa pra defender o Balão, aí você joga só o Espírito de Gila ali pra ajudar no suporte e a Torre vai matar também e acabou, tá ligado? E o bom é que além de você fazer essas defesas com a Domadora, você consegue fazer um contra-ataque logo em seguida, tá ligado? Vai te ajudar bastante mesmo, você vai ver como realmente é muito forte esse deck. Vou estar jogando algumas partidas aqui no desafio clássico, beleza? Umas duas, três partidas aí. Também já queria agradecer a vocês, clã, muito obrigado pelos 7 inscritos aí, todo mundo que tá se inscrevendo no canal, beleza? Tamo junto mesmo. Então agora bora pro nosso partido. Bora que bora! Começou nossa primeira partida aqui, nosso oponente é o Scorpion e ele tá sem clã. Vamos ver se ele vai jogar alguma carta. Se ele não jogar, vou chegar atacando, beleza? Sem poucas histórias. Ele vai dividir os porquinhos aqui, então vou jogar o Fantasma Real de um lado, jogar essa Bola de Neve aqui, mas... Vai ser um ato de burrice, beleza? Não façam isso que eu fiz. Se possível, se vocês tiverem alguma carta na mão que defenda, defenda os porcos reais, beleza? Não deixa eles baterem, porque numa morte súbita, isso vai fazer muita diferença. Porque eu tô me garantindo mesmo que esse deck, você tá ligado? Joguei um Relâmpago, creio que ele não tem nada pra defender, nossa bandida deu o dash na torre, vai causar muito dano. Ele jogou o tronco, mas mesmo assim, ó, você pode ver, ele chegou, deu um ataque dele ali, ele causou um dano nas nossas duas torres, causou, mas o meu contra-ataque também foi meio que... Meio insano, tá ligado? Então, é só continuar nesse ritmo aqui e depois começar a focar na outra torre, ó. Ele jogou de novo os porcos, né? Ele tá dividindo os porcos. E o deck que o nosso oponente tá usando é aquele famoso deck de Rainha Arqueira com porcos reais, cara. Semana passada, eu gravei um vídeo usando esse deck aí, eu gravei um vídeo, foi de 20 minutos, né? Um vídeo bem mais longo do que o comum aqui no canal. E eu testei ele no torneio real, mano, é um deck muito forte, pra ser sincero com vocês, se eu tivesse a Rainha Arqueira, eu só usava esse deck aí, mano, porque eu gosto muito mesmo. E tem alguns jogadores que meio que bugam a mente dos caras quando você divide os porquinhos no meio, mano, os caras não sabem qual lado defender, alguns ignoram. E é nessa hora, na verdade, quando o cara ignora os porcos reais que, cara, dá muito dano. Se ele deixar dois e um lado lá sozinho, mano, ele vai se arrepender muito. Principalmente sem entrar numa morte súbita, porque causa muita diferença. E aí você vai se fascinando no terremoto, tudo certinho. Vocês podem ver que agora eu parei de deixar os porcos passar, né? No começo ele tava deixando passar tudo certinho, mas já tava causando muito dano. Ele jogou a Rainha Arqueira aqui, mano, então vou socar um relâmpago, porque ela não dá conta de matar o Mega Cavaleiro. Eu acho que também, se ele não puxar o Mega Cavaleiro, ele vai pular na torre, ó. O Mega vai pular e vai ter que escolher qual defender. Ele escolheu defender o Fantasma, ele tomou o pulo do Mega. E o Fantasma vai causar um bom dano ali naquela torre. Foi a mesma história do que aconteceu com a Bandida no começo, né? Ele matou o Fantasma, na verdade o Fantasma não morreu, ficou com um pouquinho de vida, né? Aí depois que o Fantasma morreu, a Bandida deu o dash, tudo certinho. E, cara, arrebentou a torre dele, ele teve que gastar o tronco também, né? Porque senão ia dar ruim. Aqui eu já tô defendendo, joguei a Domadora pra fazer um contra-ataque, na verdade, né? Porque era pra jogar mais pra frente pra desacelerar esses porcos aí. Ele jogou o canhão, tudo certinho. Vou ativar a minha habilidade da Rainha aqui, mano, ó. Nossa Bandida vai acabar passando na torre. Aquela torre, ele não tem jeito, ele perdeu mesmo. Ele tentou defender a qualquer custo, só que custou bem caro porque ele jogou os porcos. E, se não me engano, ele jogou o Terremoto junto com os porcos, né? Então ele acabou ficando sem elixir e no contra-ataque, mano. Eu cheguei quebrando. Olha, ele jogou os porcos tudo junto dessa vez. E creio que ele tá meio que desesperado porque ele precisa levar a torre a qualquer custo, já que tá com pouco tempo, né? A partida tá, o quê? 19 segundos aí pra acabar a partida. Então ele precisa dar um jeito logo. Só que aí, cara, o Mega Cavaleiro atrapalha demais. O Mega Cavaleiro é muito chato quando o cara tá com um deck de corredor. O deck do corredor ele fica muito bolado com isso. Só que com porcos, aliás, é pior ainda, né, mano? Porque eles são um pouco mais fraquinhos. E aí o Mega pula, espalha eles, ou seja, algum tronco ou algo do tipo pra não deixar eles nem baterem na torre, tá ligado? Nem chegar a acertar nenhuma flucinhada, mano. Essa partida aqui, cara, deu pra gente ganhar sem nenhum trabalho. No começo ali eu dei aquela vacilada que eu falei pra vocês de deixar os porcos divididos ficar batendo toda hora na torre. Então se vocês verem isso, né? Se o inimigo de vocês fazer isso durante a partida não deixa os porcos divididos batendo na torre de vocês, beleza? Agora bora pra nossa segunda partidinha aqui. Ela já começou. Nosso inimigo é o quê? Switch, não, Stuart, Stuart, acho que é Stuart, não sei, mano. Essa parada aqui também, ele jogou os... Como é o nome desse bichinho, mano? Os quebra-muro. É que na verdade aqui no Clash L acho que é... Destruidores de Muro, não sei. No Clash Ficou, você quebra-muro, mano. Ou é invertido o nome, eu não me lembro agora. Mas não faz diferença. Ó, Fantasma Real, mesma história, cara. A gente tá prejudicando geral que esse Fantasma Real já é a segunda vez que ele passa, né? A primeira partida ele passou. Nessa segunda ele também passou. Nosso inimigo jogou uma bola de fogo na Rainha, né? Porque, querendo ou não, ela é muito forte. Vou tentar ativar aqui... Vou tentar, não. Vou ativar minha habilidade aqui da Rainha. Creio que ela vai conseguir ativar a tempo. Vamos ver se ela vai bater na torre. Pelo menos um hitzinho de cria e deu um hit. Ó, ele jogou o Mineiro e os quebra-muro dele. Bora jogar nosso Mega Cavalheiro. Joguei o Mega Cavalheiro errado aqui, mas dá nada. A gente vai no contra-ataque insano. Eu espero que ele não tenha algo tão chato, mas qualquer coisa eu já tô com o meu Relâmpago carregado. A gente soca o Relâmpago na fuça dele. Ele jogou essa Valkyrie aqui, então eu vou optar por guardar, mas ele estirou, beleza? Eu vou defender esses Goblinzinhos porque eu não posso mais deixar ele ficar batendo toda hora, tá ligado? Joguei o Fantasma Real tudo certinho. A Bandida vai bater ali na Valkyrie e vamos ver o que ele vai jogar. Ele tem Torre de Bomba, tudo tranquilo. Acho que eu não vou precisar jogar o Relâmpago porque as tropas vão matá-la. E a Bandida, se moscar, vai dar um dash. O Xalala ficou invisível, deu o dash, deu um hit. Cara, deu muito dano. E o Fantasma Real também passou. Já tô contra-atacando aqui, jogando a Domadora, porque ele gastou a Torre de Bomba, né? Então ele não tem nenhuma construção pra puxar nossa Domadora. Ele teve que jogar a Bola de Fogo ali. Nossa Domadora vai correr. Bateu ali o... Deu uma chifrada do Carneiro na Torre. E a gente tá com muita vantagem dele destruir sobre ele, mano. Porque ele teve que gastar a Bola de Fogo ali. E ainda veio com tudo pro contra-ataque, dividindo esses quebra-muros de novo aí na ponte, né? Ativei aqui minha habilidade da Rainha. Bom que já vai ajudar pra matar essa Valkyrie aí. Os Goblinzinhos, qualquer coisa, jogam uma Bola de Neve aqui neles pra não deixar bater. Eu quero evitar o máximo de dano possível agora, né? Porque esses quebra-muros dá bastante dano. Um só já causa muito dano, então dois, mano. Dois é de chorar, ó. O bom que eu também meio que joguei a Bandida na ponte, que dei uma forçada ali. Melhor o Mineiro dele na defesa do que no Meia-Torre. Vai por mim, porque, cara, Mineirinho também é chatão, hein? Tá bem forte. Vou jogar meu Relâmpago aqui agora. Ele vai ter que jogar outra carta. O Fantasma tá invisível. Ele foi ligeiro, jogou a Bola de Fogo. Eu acho que ele vai jogar Valkyrie agora, mano. Ele jogou a Valkyrie mesmo, porque é a melhor carta que ele tem pra defender. A Valkyrie também é muito forte, mano. Joguei a Domadora pra atrasar ali, jogar a Bola de Neve nos Goblinzinhos. Não sei se ele vai defender. Puxou o Tornado. Ele tinha Tornado, insano. Jogou a Torre de Bomba. Mas, cara, pra ser sincero com vocês, é só levar aquela Torre ali na base do Relâmpago. Vou dar uma forçada com a Rainha, beleza? Jogar a Rainha, Bandida, tudo que tiver aqui na mão, qualquer coisa. Ah, ele jogou o Coisa ali, o... Como é o nome desse cara? Mago Elétrico? Não, mano. Feitice... Eu consigo piorar, falar feiticeiro real? Não, mano. Arqueiro mágico, cê é louco. Quase deu um pane no sistema aqui, na moral. Deu um delay bruto na mente. Defendi tudo certinho. Quem ele veio no último combo dele, eu acho, mano. Olha, ele continua a lutar ainda. Então, agora sim, ele desistiu. Porque na morte subida, do mesmo jeito, só eu ficar ciclando o Relâmpago. Ele desistiu, mano. Não tem jeito. Jogou a Bola de Fogo na Torre do Rei ali, ó. Até puxou a Rainha pra cima da torre dele de vez. Mandei um bom jogo pra ele, mano. Foi muito insano. E aqui eu cometi aquele erro de novo. De deixar as tropinhas ficarem batendo de pouco em pouco. Principalmente uma tropa que não era pra deixar bater como os quebra-muros, beleza? Também não deixe os quebra-muros batendo na sua torre, beleza, clã? Bom, clã. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tamo junto. E tamo junto. Obrigado.